Olha só, gente, processo de desligamento do sinal analógico em todo o estado de São Paulo começa hoje e de maneira gradativa segue até o dia 12 de dezembro. Quem avisa, amigo Évio, se você não se preparar, vai ficar sem assistir TV a qualquer momento, viu? Porque o processo já está começando, então você tem que ficar atento. Vitor Moretti está no Centro de Distribuição de Kits Digitais em Aracatuba, ao vivo, conversa com a gente. Estamos avisando, não é de hoje, né, Vitor? Me conta uma coisa. Tem muito kit no estoque ainda ou todo mundo já se preparou? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha, tem bastante gente que ainda não fez a retirada, viu? Aqui na região de Aracatuba são 15 mil kits digitais que estão aqui ainda e aguardam essa retirada. Olha, acabou de fechar aqui para o almoço, o centro de distribuição, só que tem ainda algumas pessoas que estão fazendo aí, né, estão se consultando com as funcionárias para ver se tem direito ou não a esse kit digital que é de graça. Como você disse, nós já estamos avisando, né, várias campanhas na televisão, na rádio, há muito tempo e hoje começa, então, o primeiro dia do processo de desligamento do sinal analógico que vai até o dia 12 de dezembro. E quem vai ter mais informações para a gente de todo esse processo é a Tatiana Montório, que é a consultora da Seja Digital. Muito bom dia, Tatiana. Conta para mim. Desde cedo a gente está acompanhando a movimentação. Está bem tranquila, né? Muita gente está deixando para a última hora mesmo. Exatamente. Tem muita gente que acaba vindo aqui perto do horário de fechar ou bem cedinho. Então, a gente pede para que a população ligue no 147 antes de vir ou entre no site sejadigital.com.br para ver se tem direito a esse kit conversor gratuito e com o agendamento venha até o ponto de retirada aí para retirar o seu kit. Olha, hoje já é o primeiro dia desse processo todo, né, a gente já vem avisando há muito tempo. Só que até quando que os agendamentos estarão sendo feitos aqui? Hoje é o primeiro dia do processo de desligamento. Ele vai acontecer aí, né, a sua totalidade, até o dia 12 de dezembro. Então, até lá, a gente vai estar aí auxiliando a população. E o quanto antes você vir aqui para o ponto de retirada, o quanto antes ver se você tem direito, melhor, porque hoje já começa o desligamento do sinal analógico. Então, a partir de hoje, as emissoras estão autorizadas a desligar o sinal analógico. Então, corre, faz o agendamento para retirada do kit. Como que está a cobertura no estado? A gente tem aí, das 395 cidades, são 880 mil kits, 755 mil kits já foram entregues. Então, é realmente a nossa reta final desse processo que termina no dia 12 de dezembro. E qual que é o horário de funcionamento aqui desse centro de distribuição? Em Aracatuba é das 8h30 às 11h30 e reabre depois do almoço a 1h da tarde até as 5h30. Então, não vem para cá agora, almoça, espera a 1h da tarde, liga no 147, entra no site ou vem aqui que as mobilizadoras hoje ainda estão dando as orientações. Tá certo, muito obrigado pelas suas informações. Tem que correr, viu, Casagrande? Eu volto com você. É, não é falta de aviso. Estamos falando quase que todo dia, mesmo assim tem gente que não foi atrás. Obrigado pelas informações.